Esse vídeo é uma breve demonstração de um exemplo que pisca um LED usando a Aster Carrier Board e um shield de Arduino, uma vez que essa placa, a Aster, ela é compatível com os headers Arduino e Raspberry Pi, inclusive. Nesse caso aqui, nós escolhemos um shield que tem uma ProtoBoard e ligamos o LED até o VCC por meio de um resistor e a um dos pinos de GPIO da placa. Aqui no terminal, tem um programa em C que foi preparado para piscar esse LED. Basicamente, o que ele faz é exportar o pino, configurar como saída e depois ele fica escrevendo 1 e depois 0 no pino, dando um intervalo aí para a gente poder conseguir ver esse pino piscar. A compilação vai ser feita aqui na placa, rapidinho, já que esse código ali não tem uma complexidade muito grande. E vocês podem ver aí no vídeo que o pino começa a piscar. Beleza? Quando nós paramos o programa, o pino volta a ser o estado normal. Nós podemos ver pelo terminal aqui na interface sysclass, sysclass GPIO, GPIO 8, que esse pino está configurado como saída e o seu valor no momento é 0, porque ele está ligado como pull-up, certo? Então, a lógica é invertida. Quando o pino está em 0, ele está ligado. Quando está em 1, ele está desligado. Nós podemos confirmar isso escrevendo nesse mesmo arquivo e desligando o pino.